E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, estamos aqui no UFC 24, aqui no Ultimate Team Estamos também aqui na aba ao vivo, tá? E fizemos aqui esses jogos de ar de craques do esporte, tá gente? Lembrando aí que tem uns 8 dias aí ainda pra que você venha finalizar esse objetivo Lembrando, fazendo aqui é bem simples, né? Você vai jogar 3 partidas no Ultimate Team Pode ser Squad Battle, Divisão Rival ou WL, né? Sempre depois das 14 horas, na hora de Brasília aí Você jogou as 3 partidas e você já cumpre esse objetivo pra ganhar esse pacote, tá? Só que além desse pessoal, vamos pegar logo aqui Lembrando que é diário, né? São 4 pacotes aqui E além desse pacote temos esse outro que a gente já vai cumprir em automático Fazendo aquele, jogando essas 3 partidas, tá? Então, seria aqui, especialista em jogos de ar de craques do esporte, tá? Serão 10 dias, hoje a gente fez o sexto dia aqui, né? Tem mais 4 dias Além de cartas aqui por empréstimo, a gente temos também 5, um pacote 5, 84 ou mais, tá? Até mesmo se você juntar forragem, ter aí a possibilidade de tirar alguma carta top aí, beleza? Então, pegamos aqui E é isso pessoal, é somente isso Fazer as 3 partidas aí todos os dias, tá? Sempre após as 14 horas Beleza? Valeu! Até o próximo vídeo!